Vamos falar de um exemplo a ser seguido vindo do Vale do Mucuri. Isso é coisa boa. Um homem adotou um cãozinho com certificado de garantia de saúde do animal. Ué, nunca ouvi falar assim não. A adoção foi realizada no Canil Municipal. Fantone Pesso e Vitor Cui conversaram com o autônomo Iago Lima e vão contar detalhes. Pelo menos você está com a notícia levinha dessa vez, né Fantone? Normalmente nós estamos no Canil Municipal, onde uma pessoa, o Iago Lima, veio adotar um cão. Ô Iago, o que te motivou a adotar esse animal? A gente sempre vê essas questões de maus tratos e tudo. E a gente já tem uma cachorrinha lá em casa e ela já se sente um pouquinho sozinha. E a gente definiu também ajudar um cachorrinho. Então até cheguei a procurar um cachorro na internet, mas a gente vê que virou um comércio mesmo, que as pessoas realmente querem lucrar ali, em vez de só dar amor e carinho. E aí eu conversei com a minha namorada e tudo. E aí a gente decidiu, na realidade, adotar. Dar um amor para um cãozinho que estava. Eu vim aqui no Canil, eles foram extremamente prestativos pelo WhatsApp, me mandaram fotos e tudo. Aí eu só cheguei aqui e tive a dura escolha de escolher, né? Que o mais difícil é isso, que é tanto cachorrinho lindo que você não sabe qual que você vai... Você quer levar todos, né? Na realidade. E junto do animal você leva também uma garantia de saúde dele. Isso, exatamente. Garantia de que a gente vai ter que voltar daqui dois meses para fazer o resto do tratamento, como a gente já deixou ali, entendeu? E todo o tratamento, igual eles me indicaram, de procurar lá o veterinário, quais vacinas que eu tenho que já dar para ele, entendeu? Então já vou sair daqui, já procurar fazer tudo isso para ele ter uma vida bem saudável e longa, né, de meu lado agora. E ele parece ter um semblante bem dócil. Isso, parece bem dócil, bem calmo, né? Estamos se conhecendo agora. Já está pensando no nome? Já, estamos pensando ainda. Vamos decidir, deixa com a patroa. Obrigado, Iago. Bom, Nicolmes, aí está a adoção de um animal. É importante que as pessoas venham ao Canil Municipal. Além de adotar o animal, você ainda leva também um exemplar certificado, saudável, com todo o amparo. E aí resta para apenas a pessoa dar a garantia. Cuidar do animal. A responsabilidade de animais domésticos é a do dono. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Aí sim, ó, para quem se interessar em doar um animal, o Canil Municipal de Telfaltona funciona na Rua Coronel Mário Cordeiro, número 310, bairro Jardim Serra Verde. A instituição está aberta de 8h às 5h da tarde, né? 8h da manhã às 5h da tarde. O telefone para contato é o 33998671592. Está dado o recado aí. E viva os animais, né?